E o combo de Nintendo Switch com Mario Odyssey tá de volta na Centauro Games! Venha conferir essa e outras ofertas na centaurogames.com.br Links na descrição! Cala a boca, cala a boca, aqui é a Mula Lula, Lula Ladrão, aqui é a Mula, 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 cala a boca, caralho! Lula Ladrão roubou meu dedão! Ai, que peninha! Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! Vai buscar Dalila! Vai buscar Dalila, vai! Ai, eu vou ligeiro que agora vai acontecer gostoso! Ó bonitona, tá pronta para vir a lanchinho do McDonald's? Naaaaah! Não, relaxa, eu uso minhoca de novo. Ó! Largados e pelados. Ó, garotão, vamo ver a gente. Hum! Eu ainda quero ser o Neymar! Eu falhei como pai! Aguardo sugestões de outros jogos para esse quadro, valeu! Ta-da